Oiê! Gente, eu tava com saudade de sentar aqui e conversar com vocês, já tem um bom tempo que eu não faço isso. Mas na verdade, hoje eu não vim conversar, eu vim mostrar pra vocês comprinhas que eu fiz. Já tem um bom tempo que não tem vídeo de comprinhas aqui no canal. E... Esquisei o que eu ia falar. Já tem um bom tempo que não tem vídeo de comprinhas aqui no canal. E eu vim mostrar pra vocês as comprinhas que eu fiz. Bom, como vocês já podem ver pelo título do vídeo, eu comprei makes. Bom, eu não sou uma pessoa que gasta dinheiro com maquiagem, não mesmo. Eu acho que isso vem da minha criação. Eu lembro que quando eu era pequena, eu tinha, sei lá, uns 8, 10 anos, eu era louca com maquiagem. E a minha mãe nunca deixava eu usar, nunca deixava eu usar e tal. E aí, é... Ela só usava o básico mesmo. Ela usava a base, às vezes usava um blush, um batom, lápis de olho, rímel e era só isso. Então eu cresci. Como a minha mãe não deixava eu usar, quando eu era muito pequena, na minha adolescência eu praticamente não usava nada. E quando eu fiquei adulta, eu usava o básico, também igual a minha mãe. Então eu acho que hoje eu sou o reflexo dela, assim, em questão da maquiagem. Porque ela não deixava eu usar e aí quando eu podia usar eu não tinha esse interesse. Então, hoje eu realmente não tenho interesse em maquiagem. Eu acho muito bacana quem tem, quem faz aquelas makes maravilhosas. Eu já tentei, já vi vídeo em YouTube pra tentar aprender, mas gente, não sai. Sai uma porcaria. Mas, vamos lá. Eu tenho o básico. Eu compro só o básico mesmo, eu não tenho muita coisa. Eu vou mostrar pra vocês o tamanho da minha caixinha de maquiagem. Eu não acho que ela é extremamente pequena, mas também não acho que ela é gigante. É uma caixa fofa. Tá vendo? Tem vídeo aqui no canal mostrando onde eu comprei tudo. E assim, é uma caixa... Ela tem tamanho de duas mãos. Ela é relativamente pequena. Então, é aqui que eu coloco as minhas coisas. Mas, a última vez que eu fiz compra de maquiagem, gente, foi quando eu morava no Brasil. Foi em 2015. Ou seja, nós estamos em 2017, já tem dois anos e as minhas coisas acabaram. Eu comprei um monte de coisa de uma vez, quando eu fui comprar. E como já faz em dois anos, então acabou tudo de uma vez. E aí, eu fiquei sem maquiagem, sem nada. Quer dizer, fiquei com batom, algumas coisinhas ainda. Mas, eu precisava renovar o meu estoque. Então, o que é que eu fiz? Procurei vídeos falando de maquiagens que vendem aqui nos Estados Unidos. Pra quem não sabe, eu moro nos Estados Unidos. E conversei com algumas amigas também, pra perguntar quais eram as melhores. E muitas pessoas me falaram algumas marcas. E aí, eu fui atrás dessas benditas marcas. O que é que eu fiz? É que tem muitas marcas famosas, como a Sephora, como Mac. Como, sei lá, esqueci o nome do Lugotan, coisa assim. Só que são bem carinhas, assim. Tipo, é bem mais barato que no Brasil, pelo que eu tava pesquisando. Só que são caras. Tipo, uma base custa 50, 40 dólares. E eu fiquei com dó de gastar isso tudo numa base, gente. Vou ser bem sincera pra vocês. Como eu sou uma pessoa que não gasta muito com maquiagem. Então, eu fico com dózinha de gastar 40 dólares numa base. Então, o que é que eu fiz? Procurei umas marcas que são muito boas. Que as pessoas falam que lá no Brasil são muito boas. E achei tudo na CVS. CVS é uma farmácia que tem aqui nos Estados Unidos. E a gente vende tudo. Falta vender uma pessoa lá dentro daquela CVS. Então, o que é que eu fiz? Fui na CVS. E fiz a oca lá. Comprei um bocado de coisa. E vim mostrar pra vocês aqui. Então, antes de mostrar o que eu comprei. Eu vou mostrar pra vocês a marca que eu usava. Eu usava essa marca aqui. Que é a marca da Polishop. Pra quem não sabe, a Polishop tem uma marca de maquiagem que chama Bio Emotion. E tipo, como vocês podem ver, não tem mais nada aqui. Tipo, eu gastei tudo. Porque tem dois anos que eu comprei. E é isso. Eu usava essa marca. E secou. Tipo, a base não tem mais. Na verdade, essa é a segunda. Uma já tinha acabado. E eu joguei fora. E ficou aqui os batons. Que eu tenho bastante batons ainda. Porque o batom não acaba. O batom fica durante anos. Blush também acabou. Pó compacto também. Então, assim. Eu não tinha praticamente mais nada. E aí, eu resolvi, né. Fazer o meu estoque. E fui lá na CVS. Então, vamos lá. O que eu comprei? Me falaram que a Baby Lime era uma marca muito boa. E eu já tinha visto uns reviews. E minha prima também falou que usava. Que era uma marca muito boa. E eu comprei essa aqui. Eu comprei essa. São várias. Tem várias, como fala, bases, né. E de vários jeitos e tal. E eu achei essa aqui bem bacana. Essa daqui. E eu paguei nessa aqui, gente. Eu tenho uma... Eu comprei uma de pagamento aqui. Que eu queria falar pra vocês quanto que custa, né. Porque às vezes as pessoas querem saber quanto que custa a maquiagem aqui. Então, vamos lá. Nessa, eu paguei... 7 dólares e 49 centos. Nessa base da Baby Lime. A próxima. Eu vi muitas, 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 muitas pessoas falando dessa máscara. De cílios. E também comprei. A da Maybelline também. Comprei lá na... Na... CVS, né. Tudo que eu comprei foi na CVS, na verdade. E essa aqui é aquela máscara que deixa com muito volume. Eu gosto desse tipo de máscara. Porque eu gosto que os cílios ficam pá. Uma coisa também que... Eu queria muito aprender a fazer. Colocar cílios por x. Porque eu acho muito bonito. Eu acho lindo quando fica aquele cilhão assim. Acho que a única vez que eu coloquei cílio foi quando eu casei. E aí fizeram uma maquiagem em mim muito maravilhosa. E aí eu usei. Mas foi isso. Esse daqui, gente, custou... 8,25. 8 dólares... Não. Minto. Esse custou 9,99. Custou 9,99. Próxima... Eu acho que eu vou por partes de marcas, né. Eu comprei esse... Essa marca também da Maybelline. Focando... Um corretivo em bastão. Eu gosto de corretivo em bastão. Eu nem tinha mais aqui. O meu tinha acabado. Tá vendo? Em bastão. Acho que fica muito mais fácil de você passar. E esse corretivo aqui, ele custou... 7,59. 7,59. Próxima. Pó compacto. Também da mesma marca. Maybelline. Esse aqui foi 8,49. Já vi quanto que custou. O que mais da Maybelline eu comprei? Eu comprei esse... Delinear... Delineador. Esse daqui custou... Custou, custou, custou. Quanto que custou? Peraí, gente. Deixa eu ver. Vou deixar o preço porque... Melhor. Esse delineador custou 8,49. Também comprei esse outro corretivo. Esse corretivo que parece um brilhozinho. Tá tudo lacrado, gente. Não abri nada ainda. Eu usei a última maquiagem que tinha. Usei a última gota de base que eu tinha aqui pra poder fazer essa maquiagem. Só que eu não abri nada ainda e não testei pra ver se eu gosto. Eu comprei esse corretivo também. Da Maybelline, que é aquele que parece um gloss. E ele custou... 7... Não, 8,29. 8,29. Eu acho que da Maybelline... Não, da Maybelline eu também comprei esse primer. Esse foi 6,99. Então, da Maybelline eu acho que foi isso que eu comprei. E aí eu estava lá... Não, mim, tem mais uma aqui, gente. Tem um lápis de olho. Esse lápis de olho custou 8,29. Isso. Comprei esse lápis de olho também. Então, da marca da Maybelline foi isso que eu comprei. E quando eu estava lá na CVS olhando as coisas e tal... É... Mim, que tem mais uma coisa da Maybelline, gente. Tem esse corretivo aqui, que eu vi muitos reviews falando que ele é muito bom. E eu comprei esse aqui também. Esse foi 12,99. Bom, agora acho que acabou a parte da Maybelline. E quando eu estava lá na farmácia, tinha uma moça que estava numa... Tinha um stand separado... Porque assim, é um monte de maquiagem que fica assim na parede. E daí tinha um stand de uma única maquiagem lá chamada Milani. E estava tudo muito bonito a maquiagem, com as embalagens bem bonitas. E tinha uma senhora lá e eu fui perguntar pra ela se era bom. E ela disse que era uma maquiagem muito boa. Então, eu fui pela onda da senhora lá. E comprei algumas coisas dessa marca. O que me chamou a atenção foi esse blush maravilhoso. Porque ele tem rosas. Ele é muito lindo. Não sei se dá pra vocês verem. Mas ele é... Olha como ele é maravilhoso. Gente, eu nem sei se é bom, mas ele é lindo. Eu paguei nesse aqui R$11,99. Comprei um bronzer. Também dessa marca Milano. Esse aqui foi R$8,99. É um bronzer bem grande. Não sei se dá pra vocês verem. Mas tem duas cores aqui. Tem um marrom mais escuro e um marrom mais claro. Comprei dois batons mate líquido. Que foram essas duas cores aqui. Foi esse nude. E esse daqui que é um... Tipo um vinho. Eu vou passar um pouquinho aqui pra tentar mostrar pra vocês como ele é lindo. Ele é muito bonito. Olha essa cor. Tá vendo? É tipo um... Um metalizado. Eu achei muito bonito. Então eu comprei dois. Cada um desse daqui tava lá falando que se eu comprasse um eu ganhava 50% de desconto no outro. Então é... Um custou... Um custou R$8,79. E o outro custou R$4. Então eu achei que valeu super a pena. Dessa marca ainda é Milani. Eu comprei dois batons. Porque eu achei essa embalagem muito maravilhosa. E foi dois... Não. Foi um nudezinho. Foi esse nude. E foi esse rosa aqui. Que eles são bem lindos. Eu achei as cores deles bem bonitas. Ó. Esse foi esse aqui. Eu gosto desse tipo de cor. Eu gosto muito de batom nude. É a minha cor preferida. E esse daqui que fica bem tipo assim. Não estou usando nada. Só tô com a minha boca hidratada. Eu gosto muito desse tipo de batom. E cada um desses batons... Essa marca tava com esse preço de 50% de desconto. Eu esqueci de falar pra vocês. Quando eu comprei... Eu comprei... Não. É... Eu comprei... Não. Esquece. Bolei as coisas tudo. Foi R$6,29. E o outro foi R$3,14. 50% de desconto. Ufa. E aí tinha a NYX lá também. Que eu vejo muito. A blogueira falando da NYX. Eu comprei esse gloss aqui. Que eu achei... Que é mate também. Que eu achei essa cor bem bonita. Eu gosto desse tipo de cor. Tá lacrado aqui. Mas ele é muito bonito. E comprei essa paletinha da Milani. Que são cores que eu acho que... Que eu uso mais assim, né. Cores neutras e tal. E tem o preto aqui que eu acho mara. Quando a gente vai pra alguma ocasião especial. E nessa paleta aqui... Eu paguei R$10. Mas... Ela na verdade foi assim. Eu comprei esse daqui por R$11. E esse aqui saiu por R$5. Porque tinha 50% de desconto no próximo produto. Não importava se era a mesma categoria. Mas eu ganhava 50% de produto na mesma linha. Na mesma marca. Não na mesma linha. Bom, gente. Então foi isso de make. Que eu comprei. Foram todas as makes que eu comprei. Que eu acho que vai ficar até, sei lá. 2020 comigo. Porque eu não sou muito de comprar mesmo. E eu comprei outras coisas também. Que eu tava precisando. Eu comprei essas duas esponjinhas de maquiagem. Esse aqui foi R$6. Os dois. Por que que eu comprei, gente? Porque olha a situação da minha esponja. Vocês verem como é que eu uso até o fim mesmo. Então, tipo, não dava mais, né. Eu tinha duas. Tinha essa daqui e tinha essa aqui. Olha a situação. Não dava, né, mais. Então, eu comprei essa daqui. Tudo na CVS. Comprei dois pincéis. Comprei esse pincel da Elf. E esse daqui. Esse daqui é pra gente usar nesse blushzinho que tem as rosinhas. E esse daqui é pra usar pro bronze e tal. Comprei uma pinça. E comprei dois cremes pra cuidar com a pele. Eu vi muita blogueira falando desse creme aqui. Que é um creme super baratinho. E ele faz muito bem pra pele e tal. Então, eu resolvi comprar. Ele custou R$8,90. R$8,90. E eu vou testar pra ver se presta mesmo. E outra coisa que eu comprei que aqui em casa já tinha acabado é esse creme aqui. Eu gosto muito desse creme. Eu já fiz review desse creme. Tem aqui no canal que ele é um esfoliante. Então, você passa no rosto, faz massagem, deixa uns 5 minutinhos, lava e o rosto fica maravilhoso. Então, essa aqui é a minha dica pra você que gosta de deixar lavar o rosto. Então, é isso, gente. Essas foram as minhas comprinhas de beleza. Minhas comprinhas de make. Eu espero que vocês tenham gostado. Eu espero que eu não tenha esquecido de falar o preço de nada pra vocês. Porque eu sei que tem muitas pessoas que gostam de saber o preço pra se programar pra quando vir pra cá e quiser comprar alguma coisa. E é isso. Ah, outra coisa que eu também comprei foi lixa de unha. Porque as minhas lixas estavam... Foi isso. Tudo que eu comprei. E é isso. Eu espero que vocês tenham gostado. Agora eu vou finalmente arrumar a minha maletinha de maquiagem. Vou tirar as coisas que estão vazias. Porque tem muita coisa que tá vazia aqui que eu não uso mais. É que eu não uso mais. É que acabou mesmo. Pra vocês terem uma ideia, né? A situação da esponjinha da pessoa. Tá só a capa do Batman. Mas é isso, meu povo. Então, agora eu vou arrumar a minha caixinha. E... Eu tô doidinha pra experimentar esses produtinhos. E... Sei lá. Talvez eu venha falar pra vocês se é bom, se não é. Tá bom? Então é isso. Beijo. Tchau. 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 E aí